olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e nesse vídeo eu gostaria de alertar aí alguns canais que fazem vídeos de tutoriais tá é eu recebi aqui um strike e também tem um relato de uma uma youtuber que a gente tá no grupo ali ela postou também lá no grupo que levou um strike porque fez tutorial de um aplicativo aí a gente chegou em conclusão porque que o youtube está fazendo isso com alguns tutoriais tá é dando strike aí no no nos donos dos canais que fazem certos tipos de tutoriais é eu não lembro exatamente qual foi o aplicativo dela mas era um aplicativo de baixar músicas do youtube é ela fez o vídeo explicando como como baixar músicas do youtube aí esse vídeo é acabou que violando aí as diretrizes da comunidade e por isso ela acabou levando strike por causa desse vídeo o fato é que esses aplicativos de certa forma eles concorrem com o aplicativo do youtube agora como vocês podem ver aí o youtube tem youtube premium que você pode baixar vídeos tá para que eles ficam fiquem offline no seu e o celular tocou aqui eles fiquem offline e no seu celular então aí esses aplicativos caracterizam é concorrência para o aplicativo do youtube esse vídeo que eu levei strike ele é uma ferramenta de promoção social deixa eu ver ver se eu tá fácil aqui para eu ler as informações tá é o nome do vídeo é follow like como conseguir bastante referidos ou indicados follow like é uma ferramenta de promoção social que permite você ter mais é eu nem deveria tá falando o nome aqui porque às vezes o algoritmo do youtube pode detectar e bloquear o meu vídeo e deixar ele indicar a partir dessa ferramenta você consegue mais likes no facebook mais seguidores no twitter mais visualizações no youtube tá então até caracteriza aí pelo youtube bot tá que pode gerar e artificialmente tá artificialmente entre aspas é inscritos e visualizações para o seu canal no youtube é então qualquer aplicativo que você perceba que pode gerar concorrência por exemplo você pode baixar músicas do youtube por exemplo caracteriza pirataria tá por isso que você não encontra esse tipo de aplicativos na play store às vezes quando o aplicativo tem na play store mas ele começa a ficar famoso eles vão lá e eliminam o aplicativo da play store como é o caso do snap tube snap tube hoje você não encontra mais no na play store para você baixar e se você fizer vídeos também sobre snap tube ou colocar links na descrição do seu vídeo direcionando para algum site que você pode possa fazer o download do snap tube fiquem esperto com isso que pode você pode acabar levando strike aí se você estiver fazendo essa prática aí ou explicando também como usar o snap tube então eu sugiro que você fique esperto com esse tipo de conteúdo tá outras ferramentas também aí como de promoção social como edmfest tá o share o it também se você tem algum tutorial fique esperto eu até procurei no meu canal para ver se eu não não tinha mais tutoriais sobre essa ferramenta tinha mais um vídeo fui obrigado a deletar esse vídeo é só para garantir porque se eu levar um segundo strike daí o bicho pega segundo strike a gente fica aí com coração na mão tá para não dizer outra coisa né é daí se tiver dois strike aí você perde o acesso ao canal daí se você levar mais um pronto nunca mais recupera ainda mais se o canal for um canal pequeno é então tá dado o recado e a gente procura alertar aí a comunidade eu já fiz alguns vídeos aqui é até alertando também sobre a voz de robô que é o youtube tava desmonetizando canais com voz de robô tá e canais com vídeos repetitivos stories stories de famosos por exemplo e não deu outra cara foi só eu alertar aqui vários canais foram desmonetizados aí no youtube vários youtubers reclamando canais grandes às vezes que tem até placa do youtube já é deixaram de ganhar dinheiro com o youtube por causa dessa prática aí aí muita gente teve que deletar milhares de conteúdo que tinha voz de robô para poder recomeçar de novo então a gente tá fazendo esse tipo de vídeo para alertar a comunidade aí espero que vocês gostem então vamos ficando por aqui se você souber mais alguma coisa que o youtube condena também alguma prática aí que que vocês saibam que que o youtube não aprova escreva nos comentários quem sabe a gente não possa fazer um vídeo aqui também para alertar a comunidade no mais é isso vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo e beijo do Nego